O setor de endemias de Currais Novos divulgou nesta quarta-feira os resultados do primeiro levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, Lira de 2024. A pesquisa é parte da estratégia de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Temos o primeiro resultado do nosso levantamento de índice rápido, que corresponde ao trabalho do primeiro ciclo do ano, que é as tarefas desenvolvidas no meio de janeiro e fevereiro. Ao final de cada ciclo de trabalho, comumente a gente já faz, que é padrão em todo o país, essa pesquisa entomológica, que é para medir o nível de possibilidade para uma infestação ou não do Aedes aegypti nos municípios. O primeiro resultado desse Lira de 2024 deu 1%, que corresponde a baixo risco para a possibilidade ou não de um surdo. O que não quer dizer que, mais uma vez, aproveite a oportunidade para fazer o apelo à população. O que não quer dizer que não tenhamos que ter cuidado. Ao contrário, os cuidados devem ser redobrados para que não viemos a passar por um surdo. Claro que a gente sabe que tem pessoas acometidas da doença aí, como casos notificados, prováveis para alguma arbovirose, mas o nosso intuito é justamente esse, é manter a qualidade do trabalho e pedir novamente a colaboração da população para que a gente consiga se manter nesse patamar favorável.